é pessoal daquele ditado né você ganha um cliente na finalização do seu produto o produto de alfaiataria você tem que trabalhar com respeito diferente essa peça que ela foi recortada de um jovem né um jovem programador mas ele não gosta de utilizar roupa social então fiz um corte bacana aqui pra ele é na parte de ajuste essa peça ela estava toda danificada danificado que estava sem um corte bacana mas um jovem não é que não gosta de utilizar roupas sociais então fiz o trabalho de contorno para utilizar com jeans pra fora né tirei o bolso dela é para ficar mais esporte e tal naquela passada finalizada ela já foi passada uma vez é mais pra você que é participante isso ó finalização das suas peças muitas vezes depois de terminar de uma peça vai ficar meia hora 40 minutos na opção de frisamento né que o ferro te dá isso tá os toquinhos e tal essa parte que eu tô aquecendo agora ela vai ficar quente e eu vou moldar ela na hora da saída ela dá um charme diferente tá ela tá aqui tá quente ainda se enfiar os punhos por dentro aqui ó e aqui você dá uma fechada para deixar ela esfriar na sua mão então você vai ter um corte bem legal aí um posicionamento da gola né não vai ficar aquela gola tá vendo que ela pegou outra forma né ela tava bicando e tudo então ela pega o sistema aí do encaixe né do pescoço tô com o curso aí presencial pessoal tá pra quem quer aprender você viu a mensagem aí se eu tenho o curso de ajuste ou profissional né eu também vou tá disponibilizando um aluno por semana tá aonde que em uma semana ele aprende a aprender a criar seus elementos quer aprender a criar camisas uma semana ou a pessoa que quer aprender montar uma regia uma linha de produção aí né ele vem uma semana ele aprende a fazer o material que vai entregar assim o fornecedor aí vai chegar ele vai criar a modelagem vamos ampliar a modelagem né ele vai saber como ele criava as modelagem vai levar ela se ele quiser o outro curso também seguindo em frente né vamos riscar cortar e montar a peça em uma semana então ele leva a peça e as duas modelagens aí nesse curso presencial é uma coisa que pra pessoa né que quer reger um negócio né que quer que as peças dele nunca perca a essência tá é um processo mais penoso o curso de ajuste em roupa também vai ter tá de terno pode conferir na descrição do vídeo aí tem um grupo destinado também a gente saber se essa semana que vem tem uma pessoa outra eu vou te informando pelo esse grupo beleza pessoal sempre aquela dedicação aí ó agora o menino ele vai ficar elegante né aquela coisa de peças únicas tá você pegou uma peça que já tava pronta deu um recorte mas deu um diferencial nela aí que é o acabamento um abraço e até a próxima